Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre COPEL, Código de Negociação, CPL-E6 é o código avaliado neste vídeo. Vejam meus amigos que a gente tem aqui, olha só, neste momento as ações estão aqui no preço de R$ 7,71. E olha só, quando a gente desce aqui um pouquinho, uma leve queda de 0,13 já nos últimos 5 dias, uma queda de 1,28, nos últimos 30 uma alta de 20,47. O que aconteceu recentemente? Ela teve o fechamento dos resultados do terceiro TRI de 2021, onde ela obteve um lucro de R$ 378 milhões. A gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre esse resultado no vídeo de hoje. Então se você tem ações de COPEL na sua carteira, já deixa para mim aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Deixe o seu gostei também, claro, se gostar do nosso conteúdo. Veja só, basta acessar o ri.copel.com para ter acesso ao release, que é o documento que a gente vai abrir aqui para vocês. Olha só que bacana, a gente tem 58 páginas, mas não vamos acessar todas elas, até porque senão ficaria um vídeo muito, muito grande. Aqui, de cara, eles vêm trazendo para vocês os destaques. O que teve aí de novo, o que foi de importante no terceiro TRI? EBITDA ajustado de 1,1 bilhão, olha só, e 4,1 bilhões agora nos 9 primeiros meses, um aumento de 3,4%. Um EBITDA gigante. A alavancagem da empresa, que é o endividamento dela, ficou em 1,9 EBITDA e geração de caixa operacional em 1,4 bilhão, também muito positivo. Veja que ela liberou aqui o pagamento de 970 milhões em dividendos referente a 2022 a serem deliberados aqui no dia 21 de novembro. Então, ainda vai sair a data, muitos aí já liberaram para a gente, a respeito de dividendos, mais ou menos o valor. Tem vídeo no canal que a gente liberou no dia 1º de novembro, comentando sobre esse dividendo aqui, viu, dividendo IJCP. Redução de custo com o pessoal em termos reais de 9,1 no terceiro TRI versus o terceiro TRI de 2021. Então, reduzindo o gasto, a gente aumenta o quê? Lucro e, consequentemente, paga mais dividendos. A cotação pode aumentar. Crescimento do mercado de fio, olha, de 2,5. Temos a aquisição dos complexos eólicos de Aventura e Santa Rosa e também do Novo Mundo, o que totalizado aí, ó, 260.4 megawatts. Copel eleita também a melhor empresa do setor elétrico em 2022 pelo prêmio Valor Mil e descarbonização. Estudos para o potencial desinvestimento da UEGA. Imagino que seja uma usina hidrelétrica, viu? A gente pode depois trazer um pouquinho de mais informações para vocês sobre essa. Também aqui eles trazem, olha, a inovação do modelo de Corporate Venture Capital com um compromisso de aporte de 150 milhões, né? Dando continuidade no que eles trazem aqui para a gente agora, né? Vem comentando sobre, meus amigos, a aprovação de metas e compromissos ESG. Olha só aqui que bacana, né? Trazendo para a gente a visão de 2030 já. Compromisso com a sustentabilidade. Isso aí virou moda em diversas empresas, né? Aqui eles não trazem para a gente de cara o lucro. Por quê? Eu já explico para vocês. De cara, está vendo? Receita, diversos pontos, eles não trouxeram ali o lucro. Porque o lucro teve uma encolhida. Mas está aqui no resultado, né? Bonitinho. Eles trazem os investimentos que foram realizados, os projetos, dentre outros, né? São 58 páginas e vale muito a pena você, que é investidor, que tem aí na sua carteira, né? Ou está pensando em adquirir, passar com calma, no mínimo, pela apresentação de resultados. O release é bem, bem grande aqui. Muitas vezes, né? Não vale a pena você passar aqui por todas as páginas se você está aí meio que sem tempo. No mínimo, veja a apresentação de resultados. Veja aí algumas notícias. Olha só para vocês verem aqui como o BTG, que ele trouxe aqui, o lucro. Foi encolhido, porém, dentro do esperado. Notícia que saiu pela Sun. Veja só que bacana, né? Ela fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 378 milhões. Como a gente comentou no comecinho do vídeo, é representando uma queda de R$ 78,3 em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia divulgou o resultado na quarta-feira, dia 10. Nossa, mas o que ela não colocou ali na cara já do release? É normal. Isso não é contra a lei, né? Isso está errado. Geralmente, elas colocam, né? Esses resultados, quando eles não vêm assim tão interessantes, ela deixa para a gente lá embaixo. Veja só aqui, olha só. Aqui embaixo, ela vem a lista de anexos, bonitinho. E o resultado consolidado. Veja que ele está na página 30. Aqui no nosso resultado consolidado, ele traz, olha, lucro líquido R$ 378 milhões, viu? Tudo bonitinho aqui para vocês. Nos nove primeiros meses, deixa eu ver se é isso mesmo que ela está mostrando aqui para a gente, que é essa tabela aqui, olha só. Olha só, a terceira tabela de trás para frente. A gente teve, nos nove primeiros meses, meus amigos, R$ 525 milhões aqui de lucro líquido. Então, teve uma queda bem grande, né? Olha só, no lucro líquido, nove primeiros meses aí, foi bem impactado. Deixa eu confirmar isso mesmo. R$ 525 milhões. Os nove primeiros meses de 2021 foram 4,6 bi. Então, teve uma queda grande, né? Aqui, quando a gente vem comparando com os nove primeiros meses de 2021. Por isso, ela colocou aqui embaixo. Mas não quer dizer que seja uma empresa ruim, viu? Não quer dizer que a empresa não valha mais a pena. De fato, ela ganhou um prêmio de melhor empresa do ramo elétrico. Está investindo, está crescendo. Esses frutos vão ser colhidos ainda no longo prazo. Nossa, mas ela pagava dividendos tão grandes. Sim, não quer dizer que isso também vai acabar. Ela basta voltar a ter lucros aqui tão grandes, né? Como aconteceu, meus amigos, lá em 2021. Veja que no terceiro trim de 2021, ela teve um lucro de R$ 2,858 bilhões. Então, teve uma queda grande aqui nesse lucro que ela trouxe aqui justamente, né? Lá na página 30, viu? Mas isso não é errado. Dando continuidade, né? Qualquer dúvida, já pode deixar aqui para a gente, nos comentários, ó. EBITDA, a gente já mostrou 1,1 bi. A margem EBITDA de 24%, receita operacional de 5,4 bilhões. O consenso projetava, olha, 1,29 de EBITDA e 4,52 aqui de receita líquida para a empresa. Olha, tudo aqui, ó. O XP, né? Ela vê trimestre sem surpresa e recomenda compra das ações de Coppel. Também positivo para quem está achando que, ah, vou vender e não vale mais a pena. Olha só, a XP mantém a recomendação de compra para a Coppel com preço-alvo de R$ 8,00. Eles ainda estão de olho na visão positiva feita pela Coppel dessa aquisição dos complexos eólicos que ela comprou na ONDA ENBR, né? A nossa EDP Energia do Brasil, que vai gerar aqui, ó, 260 megawatts de capacidade instalada. Tudo isso ainda vai gerar retorno. Então, são investimentos que vão aumentar a receita e, consequentemente, lucro. Tem que ter paciência para ver lá na frente o que isso pode dar. Qualquer dúvida, pode acessar o relatório. Tem tudo aqui. Eu deixo para a gente nos comentários que a gente tem o maior prazer de responder muito em breve. Beleza? Dando continuidade aqui, ó, veja que bacana também essa notícia, ó, avaliação do BTG para o resultado da Coppel. O que eles trazem aqui, ó? Ele destacou que a Coppel apresentou os resultados sólidos, ou seja, vieram resultados aí firmes, resultados interessantes. Para, olha só que bacana aqui, para a Coppel, para o banco, os resultados de distribuição também vieram fortes, né? Tivemos aqui o EBITDA positivo, olha só, de R$ 549 milhões só pela questão de transmissão. Ela atua tanto, né, com geração, transmissão e distribuição. Veja que bacana, ó, que em outubro o Conselho de Administração aprovou dividendos de R$ 970 milhões, né? Que a gente vai visualizar na GE de 21 de novembro. E o BTG tem uma classificação de compra, porém, aqui, olha só para vocês verem, né? Eles não colocaram um preço-alvo, viu? Olha só, a Finance não faz recomendação, nem o preço-alvo aqui, é somente projeção. Não colocaram o preço-alvo do BTG, assim como a gente tem ali o preço-alvo da XP de R$ 8,00. Ou seja, ainda tem aqui uma gordurinha, coisa pouca para poder estar aumentando. No longo prazo, acho, sim, que ainda é uma empresa muito interessante e vale bastante a pena. Está com o dividendo aqui bem mais tranquilo agora, né? Já foi esse aqui de 17%, pouco tempo aí atrás ela estava ainda com esse yield. Atualmente, ela distribuiu, olha, R$ 0,62 em dividendos nos últimos 12 meses, o equivalente a R$ 8,11 de dividend yield e oscilou de R$ 5,54 a R$ 8,00 nos últimos 12 meses. Atualmente, né, está a R$ 7,68. Acho que ainda pode subir mais, mas a gente deve aí observar os projetos, os fatos que ela pode liberar para a gente, né? Bem como dividendos. O mercado gosta de empresa elétrica para dividendos, né? Também aí para a galera que gosta de uma carteira mais conservadora com ações perenes. 100% de Tegalong, R$ 110 milhões é a sua liquidez média diária. Estamos com um PVP de 1,01, pagando somente 1% a mais. E aqui a gente tem que olhar o seguinte ponto. Risco de estatal. Mas a gente teve aqui um governo do Paraná, mais uma vez um governo ali menos intervencionista ganhando, o governo do Ratinho Júnior. Então, ponto aqui positivo, o mercado já precificou e voltou a elevar o ativo que estava mais barato poucos dias atrás. Olha só, um PL de R$ 24,00, está aqui mais alto do que estava e sinal que o nosso lucro por ação teve o quê? Uma queda. Olha só, para vocês visualizarem aqui, lucro por ação cai, PL aumenta. Lembrando que o LPA, quanto maior, melhor. E o lucro por ação aqui, vai influenciar o nosso PL. Então, PL, quanto maior, pior. E quanto menor, melhor. Basta a gente clicar aqui. Ela vai mostrar que lá em 2020, tínhamos um lucro por ação altíssimo. E tudo isso se reverteu em dividendos. A galera emocionou, foi todo mundo comprando, puxou aqui para baixo. Super tranquilo. Indicadores, margem líquida também está bem baixa. Royce de 8,15 com crescimento de receitas, mas queda de lucro. Queda de lucro. O mercado vai precificar isso e, claro, impactou dividendos e aumentou também o nosso PL. Mas segue sendo uma empresa interessante. Tem aí a questão estatal, ótima pagadora de dividendos. Tem aqui o JCP já para o mês de novembro, dia 21, bonitinho. Olha, R$ 22,14. Pode aí sofrer alguma alteração. Até o final do ano a gente pode visualizar alguma coisinha? Pode. Veja que em 2021 ela fez anúncio lá no dia 30 de dezembro, último dia do ano. Pode ser que tenha alguma coisa, fica também lá para o ano que vem, mês de março, quem sabe. Ou abril que ela também costuma aqui fazer anúncios. Beleza? Não mais, meus amigos, era o vídeo de hoje que eu queria comentar com vocês. Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Quem for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.